Lopes era procurado pela justiça venezuelana, que o acusa da morte de três pessoas durante os protestos da semana passada. Ele estava foragido desde então. O líder opositor apareceu por volta do meio-dia na Praça Brion, no bairro opositor de Chacaíto. Após um breve discurso a partidários, ele se entregou aos agentes, que o escoltaram até um veículo da guarda. Lopes carregava no momento da prisão uma flor branca e, já dentro do veículo da polícia, pediu para que os manifestantes ficassem calmos. O líder opositor, um jovem economista formado em Harvard e proibido pela justiça de exercer cargos públicos, afirmou que nunca deixará a Venezuela. Ele também pediu por uma saída pacífica deste desastre, em um país que vive uma grave crise econômica, com uma inflação de 56,3% e uma severa falta de alimentos e produtos de primeira necessidade.